Uma Mulher Para bem longe ela foi embora Sem ter piedade, marido e filho que deixou Hoje ele vive em volta do seu filhinho Esperando a reconciliação Enquanto ela divide a todo mundo Um pedacinho do seu falso coração Mulher ingrata, você já esqueceu Que eu sou teu marido e este filho é meu e teu Mulher ingrata, você já esqueceu Que eu sou teu marido e este filho é meu e teu Uma mulher toda cheia de vaidade Para ser liberta, seu destino procurou Para bem longe ela foi embora Sem ter piedade, marido e filho que deixou Hoje ele vive em volta do seu filhinho Esperando a reconciliação Enquanto ela vive em volta do seu filhinho E este filho é meu e teu Mulher ingrata, você já esqueceu Que eu sou teu marido e este filho é meu e teu E aí 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 E aí